Foi preso nessa terça-feira suspeitos de marcar falsos encontros românticos por aplicativo na Grande Vitória. Eles foram presos porque eles sequestravam as vítimas e torturavam e extorquiam as vítimas por meio de transferências bancárias. De acordo com a Polícia Civil, esses criminosos usavam ferro de passar para queimar as vítimas, usavam faca e cometiam as agressões para obter quantias que variavam entre 5 mil a 50 mil reais. Esse casal aí chegava a queimar as vítimas com ferro de passar roupa. O casal suspeito foi identificado como Vanessa Santos, de 25 anos, moça bonita mas perigosa, e o Igor dos Santos, de 24 anos, que também aparece na foto aí para você. Esse casal foi preso lá no Espírito Santo porque marcava encontro de aplicativo, né? A pessoa achava que ia se encontrar com um par romântico e na verdade chegava lá, eram criminosos que queriam roubar o dinheiro e chegavam até a torturar a vítima.